Mas nós precisamos interar uma outra síntese, que não é um assunto apenas da questão da privatização do metrô, mas da privatização em geral, que é a perda de soberania nacional. Nós já estamos com uma frente aqui funcionando, a frente mista da soberania, que vamos fazer, inclusive já foi feito no Rio Grande do Sul, lançamento, e vamos fazer em Minas Gerais, em Brumadinho. Vai ser dia 25 de outubro agora, quando se completam nove meses da tragédia criminosa do rompimento da barragem Brumadinho. Então vamos fazer um ato de soberania e, neste ato, vamos fazer o lançamento pela reestatização da Vale, para a gente compreender como é que esse processo de privatização foi nefasto. A gente que é mineiro compreende esse exemplo muito bem. Minas Gerais tinha a Vale do Rio Doce, a Vale tinha siderurgia, do minério se produzia aço, do aço se gerava emprego, tinha indústria e tinha ferrovia. Nós tínhamos muita ferrovia em Minas Gerais. Quando foi feita a privataria da Vale, nós perdemos tudo isso, além do que eu já falei, do dinheiro do imposto. Passamos a exportar matéria-prima do minério e hoje o que nós temos em Minas Gerais é um estado quebrado, cheio de buraco com essas barragens, perigando cair na cabeça das pessoas, como duas já desabaram, e pessoas tendo que sair e abandonar suas casas, suas propriedades, por causa dessa exploração nefasta do produto do minério, dessa matéria-prima. Então nós perdemos a soberania do minério. Com isso, Minas sentiu muito. Agora o governo Bolsonaro está acabando com a soberania em geral, de todas as outras questões do Brasil. Nós vamos ficar um país sem soberania. O caso do petróleo é gravíssimo. Nós vamos mandar barril de petróleo para lá e comprar gasolina e diesel pelo dobro do preço. A floresta amazônica, a gente vê um ministro maluco, que não acredita na ciência, a floresta pegando fogo, eles cortando a mata e ele dizendo que são as ONGs, os índios, porque não quer enfrentar a realidade de quem quer entregar a Amazônia para os Estados Unidos e para as grandes empresas exploradoras da Amazônia. O problema é que o Bolsonaro, a gente não pode dizer que ele é um bobo da corte, porque ele não é bobo, talvez esteja mais para miliciano da corte. Então ele, como miliciano da corte, ele fica lá arrumando as brigas com o PSL, agora é com o Bivar, coisa de bandido, um mandando olhar as contas dos outros durante a campanha e o outro mandando olhar as contas do partido e o Laranjal pegando fogo. E o Brasil, enquanto vê isso, vai perdendo a soberania e o Paulo Guedes vai para os Estados Unidos e diz, eu vou vender tudo. Aí ele coloca em venda os correios, coloca tudo. Os metrôs entram neste parâmetro de vender. Ele não é algo programado, algo que você vai estudar do ponto de vista é necessário, é bom, não é bom, é preciso, não é preciso. Isso vai melhorar a condição do transporte nos municípios, nas capitais. Não. Ele vai apenas do ponto de vista da quebra da soberania. Então o país vai, com isso, perdendo o seu lugar de ser nação soberana. Um país assim não vai para frente. Se miravam na Argentina, você lembra, Bom Gás, deputado? Eles dizendo, olha, a Argentina que é sua vizinha lá, agora com o Macri ganhando, tudo estará resolvido. O modelo neoliberal vai resolver os problemas da Argentina. E a Argentina fez esse projeto ultraliberal com o Macri e os seus ministros da Economia e a Argentina hoje, nós estamos vendo uma catástrofe acontecendo na Argentina. Outros países onde esse modelo foi implementado já estão voltando atrás, inclusive reestatizando. E nós estamos indo na contramão. O Brasil que ainda tem muita riqueza, ainda tem bancos, ainda tem empresas, está simplesmente falando em entregar tudo porque o miliciano da corte não está nem aí porque está acontecendo no Brasil. os brasileiros que se danem. Então, ou a gente tem um enfrentamento, eu estou dizendo isso para os nossos metroviários, de conjunto, ou a gente se unifica na luta pela soberania ou não vai sobrar Brasil. Eu tenho a expectativa de que nós vamos resistir muito e muitas das coisas que eles querem fazer não conseguirão. Mas isso requer muita unidade do nosso povo. Cada um lutando por si só, cada hora nós vamos ver derrotada uma empresa ou um setor. As universidades estão penando. Elas também entram na quebra de soberania. Porque ciência e educação, e hoje é dia do professor, é bom lembrar isso, também faz parte da soberania nacional. Então, acho que essa é uma luta central que a gente tem. Eu queria parabenizar o Bom Gaspo por estar sempre trazendo esse assunto aqui na Comissão de Administração Pública e Trabalho.